Eu sou o John e eu tenho uma história incomum de hemorróida para compartilhar com você hoje. É a história de Sophia Lee e é sobre como ela se livrou completamente das hemorróidas severas e como recuperou a saúde após 12 anos de sofrimento. Deixe-me contar a história dela, pois deve ser muito parecida com a sua. E se você assistir esse vídeo inteiro, eu vou fazer mais do que contar uma história. Eu vou te dar a solução que ela descobriu e usa até hoje. Neste vídeo gratuito, eu te mostrarei como se livrar das suas hemorróidas em 48 horas e eliminar a raiz do problema nos próximos 30 a 60 dias. Se você assistir esse vídeo e fazer o que eu ensino, você poderá curar suas hemorróidas e prevenir totalmente os seus sintomas como dor, irritação, coceira, sangramento, inchaço, eliminar alergias e distúrbios digestivos. Aumentar a vitalidade e perder peso. Economize milhares de reais com custos médicos. Melhore drasticamente a sua qualidade de vida. Você pode estar se perguntando, quem é Sophia Lee? Sophia é uma nutróloga, consultora, pesquisadora, autora e sofria com hemorróidas. Ao longo dos últimos 14 anos, ela ajudou homens e mulheres em 157 países a se livrarem permanentemente das hemorróidas e hoje ela gostaria de ajudar você. Há uma boa chance dela saber exatamente como você se sente, pois ela já esteve nessa situação e a viu em milhares de seus clientes. Talvez você esteja extremamente confuso sobre as hemorróidas. Você já ouviu coisas loucas como você não pode se livrar delas. Você está incomodado porque tudo o que você tentou não funcionou. Você está cansado de promessas vazias e soluções milagrosas que não funcionam. Você quer algo que funcione e que funcione rapidamente para se livrar das suas hemorróidas de uma vez por todas. Você está frustrado, pois sabe que deve haver uma resposta para o seu problema. Mas você não foi capaz de encontrá-la? Bem, você acabou de encontrar. Imagine isso. Você acorda daqui 4 a 6 semanas e isso lhe vem à cabeça. Suas hemorróidas se foram. Sumiram completamente. Não há dor, coceira ou inchaço. Não há dor, coceira ou inchaço. E nem um outro desconforto de qualquer tipo. Suas hemorróidas sumiram. E a sua saúde digestiva melhorou. E você se sente mais leve, mais saudável e com mais energia do que nunca. E é tudo porque finalmente encontrou a resposta que procurava. Sofia teve hemorróidas com 20 e poucos anos. Ela sentiu repentinamente uma dor aguda e ficou chocada quando descobriu um grande caroço de pele sangrando. O médico dela receitou um creme e disse a ela para adicionar mais fibras à alimentação. Mas isso não ajudou quase nada. Após várias semanas dolorosas, ela foi diagnosticada com hemorróidas crônicas severas. A dor e sangramento ficaram mais insuportáveis a cada dia. Ela viajou de médico em médico procurando algum alívio. Mas não adiantou. Cirurgia era a sua única opção, eles disseram. No fundo, ela sabia que devia haver uma alternativa mais saudável. Então ela começou a estudar bastante. Comprou todos os livros sobre hemorróidas, distúrbios digestivos, medicina oriental, saúde holística e nutrição que ela encontrou. E conversou com todos os médicos, herbalistas, homeopatas e naturopatas que foram gentis o suficiente para falarem com ela. Ao longo dos anos, ela gastou uma pequena fortuna testando todo tipo de tratamento que você pode imaginar. Remédios herbais, oxigênio celular, tônicos, desintoxicação, vitaminas, hidroterapia, terapia magnética, macrobióticos, reflexologia, medicina chinesa e muito mais. Ela tentou de tudo. Porém, apesar dos seus esforços, ela ainda sofria com hemorróidas severas. Talvez fosse devido à frustração ou o senso de alta preservação, mas ela ficou ainda mais determinada em encontrar uma cura. Após 12 anos de pesquisas e experimentações, ela finalmente descobriu a solução que mudou sua vida para sempre. Suas hemorróidas desapareceram completamente. Isso foi há anos atrás e ela ainda continua sem hemorróidas. Como ela fez isso? Ela abraçou a verdade que quase ninguém conhece ou é raro dizer. Aqui está. O melhor tratamento para hemorróidas do mundo é não fazer tratamento para hemorróidas. E aqui está o motivo dessa ser a verdade absoluta. Se você focar em sintomas externos, usando remédios anti-inflamatórios, supositórios, loções ou cremes, você diminuirá temporariamente as dores, inchaços e sangramentos causados pelas hemorróidas. Tudo bem se você quiser que a sua vida dependa de produtos caros, mas isso não é o que a maioria das pessoas querem. A primeira coisa que ela descobriu nos seus 12 anos de pesquisa foi que quase todo mundo está enganado pelas companhias farmacêuticas. A indústria de remédios está carregada de óleo de cobra se aproveitando de seu desespero. Essas companhias não querem que você se livre das suas hemorróidas, porque quando você fizer isso, elas irão perder clientes. A segunda coisa que descobriu é que quase todo mundo está errado sobre o modo de como tratar as hemorróidas. Na verdade, os métodos que você está usando agora podem estar danificando severamente sua saúde interna. Um modo melhor de fazer o trabalho. E eu vou compartilhar com você 5 chaves para se tornar livre das hemorróidas. Chave número 1. Drogas anti-hemorróidas vão piorar suas hemorróidas. Nós estamos cercados de produtos que afirmam serem curas. Porém, na verdade, são apenas drogas caras que somente focam em aliviar os sintomas das hemorróidas. Não importa o que o seu médico diz a você. Tomar medicamentos anti-hemorróidas danificará sua saúde interna e piorará sua condição a longo prazo. Chave número 2. Tratamentos tópicos não irão curar suas hemorróidas. Loções, cremes e outros tratamentos tópicos foram criados para combater os sintomas das hemorróidas e não a sua causa. Após mais de 12 anos de pesquisas e experimentações com todos os tratamentos do mercado, ela pode dizer confiantemente que não há um tratamento tópico que possa curar as suas hemorróidas. Embora os tratamentos possam aliviar os sintomas relacionados com as hemorróidas, eles servem apenas como um band-aid para mascarar a condição. Chave número 3. A dieta sozinha não pode curar suas hemorróidas. A dieta certa pode reduzir drasticamente os sintomas das hemorróidas, enquanto a dieta errada pode agravar seriamente a sua condição. Mas a dieta é apenas um dos fatores envolvidos. As hemorróidas são o produto de uma condição complexa, desencadeada por múltiplos fatores. O único modo de erradicar esse problema é tratando todos os fatores holisticamente. Chave número 4. As hemorróidas são sinal de aviso de um desequilíbrio interno sério. As hemorróidas não são apenas um problema localizado. Elas são a manifestação de um distúrbio sistêmico que afeta seu corpo todo. Elas são um grande sinal de aviso que algo dentro do seu corpo está errado. Falhar em resolver esses problemas de maneira correta pode resultar em distúrbios ainda mais severos que podem ameaçar seriamente a sua saúde. Ao usar remédios e cremes, você praticamente desliga o sistema de alarme do seu corpo, negligenciando a raiz do seu problema e piorando as condições a longo prazo. A única forma de curar as hemorróidas é por dentro, ouvindo e trabalhando o seu corpo para eliminar a raiz do problema. Chave número 5. A única causa das hemorróidas é a única forma de curá-las permanentemente. As hemorróidas são desencadeadas por múltiplos fatores internos, externos e psicológicos que atrapalham o seu equilíbrio interno. Portanto, você não pode curar as hemorróidas combatendo apenas os sintomas como coceira, dor e sangramento. Apenas lidando holisticamente com a verdadeira causa da sua condição, você poderá eliminar completamente as hemorróidas e fazer do seu corpo um lugar onde não poderão existir. Deixa eu apresentar para você o programa best-seller Vencendo a Hemorróida. O único sistema holístico que existe que ensinará você como curar permanentemente suas hemorróidas e recuperar a sua saúde. Vencendo a Hemorróida é um sistema 100% garantido e clinicamente pesquisado, apoiado por 45 mil horas de especialização e já ajudou mais de 143 mil pessoas em 157 países a se livrarem das hemorróidas de uma vez por todas. Esse é definitivamente o único programa que você precisa para se livrar das hemorróidas e manter essa condição pelo resto da sua vida. Ao seguir esse sistema altamente único e poderoso, você poderá erradicar as hemorróidas internas e externas, melhorar a sua saúde digestiva e intestinal, acabar com as alergias alimentares, combater a depressão e a ansiedade, se sentir mais saudável e cheio de energia. Vencendo a Hemorróida é um programa completamente personalizável que funciona para todos os tipos de hemorróidas, incluindo hemorróidas internas e externas de nível 1 a 4, hemorróidas crônicas, trombosadas e aumentadas, hemorróidas relacionadas à gravidez e em crianças. Eu levarei você para dentro desse programa em breve, mas primeiro deixe compartilhar o que alguns dos clientes do Vencendo a Hemorróida têm a dizer. Querida Sofia, eu estava no meu limite com as hemorróidas crônicas que eu tinha há anos. Por conselho do meu médico, eu comecei a tomar remédios antidepressivos que pioraram as minhas hemorróidas para um nível insuportável. Eu acidentalmente encontrei o seu site e descobri que a abordagem holística passo a passo era extremamente útil. Em menos de 7 horas, minhas hemorróidas se foram completamente. Agora eu vivo uma vida normal, sem os terríveis sangramentos, coceiras e dores que costumava me deixar louca. Deus te abençoe. Suzana B. Olá, Sofia. Eu quase desisti de encontrar algum alívio para as terríveis hemorróidas até que eu encontrei o seu programa. Antes disso, eu havia tomado vários medicamentos, mas não encontrei nenhuma salvação para o meu problema agonizante. A dor e o sangramento haviam piorado, principalmente nas manhãs. Assim que eu comecei o seu programa, eu comecei a notar a diferença. Agora, 5 dias depois, é como um milagre. As minhas hemorróidas desapareceram completamente da minha vida. Eu quero gritar com o meu médico. O seu plano é tão simples, mas ele funciona como nada que eu já vi antes. E já faz mais de um ano. Isso é absolutamente milagroso. Obrigado por restaurar a minha sanidade. Daniel T. Olá, Sofia. O seu guia me ajudou a lidar com as minhas terríveis hemorróidas de um jeito que nenhum outro recurso foi capaz de fazer. Embora ele envolva bastante trabalho e persistência, ele traz resultados. Resultados reais. A sua orientação e instrução fácil de seguir ajudaram a me curar efetivamente desta aflição. Eu não tenho como agradecê-la o suficiente por toda a sua ajuda. Noadir D. Aqui estão apenas uma das coisas únicas que você encontrará dentro do programa Vencendo a Hemorróida. Na página 46, você encontrará o coração do sistema clinicamente comprovado de três passos do Vencendo a Hemorróida. Simplesmente, siga os passos na ordem que eles aparecem, que com certeza você se livrará das hemorróidas, dores, sangramentos e desconfortos relacionados em 48 horas. E eliminará a raiz do seu problema dentro de 30 a 60 dias. Na página 62, você descobrirá como erradicar os casos mais complicados de constipação e hemorróidas usando um exercício fácil de 60 segundos. Na página 61, é revelado um segredo para ter fezes saudáveis e macias para evitar a pressão dolorosa durante os movimentos intestinais. Na página 63, você descobrirá como conseguir um alívio drástico para a inflamação relacionadas às hemorróidas usando extratos poderosos de raízes. Na página 77, você conhecerá um tratamento super fácil de 48 horas para eliminar todos os sintomas superficiais das hemorróidas, como queimação, coceira e sangramento. Isso funciona instantaneamente e pode ser usado em todos os tipos de hemorróidas. Ao longo do livro, você encontrará instruções que te guiarão para eliminar suas hemorróidas mais rápido do que você imagina. E agora a melhor notícia. Você receberá acesso instantâneo a esse sistema revolucionário de cura de hemorróidas hoje, em cerca de 30 segundos. Depois de tantos anos de dedicação para criar esse programa, Sofia poderia facilmente cobrar algo em torno de mil reais. Mas espere um pouco, você não vai pagar nada próximo disso. Sofia quer que seu programa seja acessível para o maior número de pessoas com esse problema. Por isso, por tempo limitado, ela está oferecendo seu sistema completo, vencendo a hemorróida e uma garantia de reembolso de 30 dias por um valor promocional. Você receberá tudo pelo valor de um jantar. Imagine-se daqui 4 a 6 semanas. Você ainda estará sofrendo com hemorróidas, coceiras constantes, sangramentos e dores? Ou você estará vivendo uma vida saudável e livre de hemorróidas? A escolha é sua. Se você estiver ao menos remotamente interessado em como conseguir uma liberdade permanente das hemorróidas, então você deve experimentar o sistema vencendo a hemorróida hoje. Essa é a sua chance de começar um caminho livre de hemorróida. Não amanhã, não a próxima semana, mas agora. Não é hora de você testar algo que realmente funciona? Tudo o que você precisa fazer para começar imediatamente é aceitar essa oferta sem riscos. Apenas clique no botão abaixo desse vídeo para ter acesso a todos os segredos para erradicar as hemorróidas e restaurar a sua saúde. A cura das suas hemorróidas estão a um clique de distância por um preço promocional e sem nenhum risco. Clique no botão agora e vamos começar. Você será direcionado para uma página segura de pagamento, podendo parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito. E fique tranquilo, nós também nos preocupamos com seu sigilo e segurança. Em alguns segundos, você receberá um e-mail de confirmação de pagamento e o link para baixar o Vencendo a Hemorróida. E aí Obrigado.